Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como partir um bolo redondo da forma correta. Que delícia gente, estou ansioso para ensinar vocês. Muitas pessoas quando, clientes na verdade, até mesmo a gente às vezes não sabe como partir um bolo redondo. Ih, barulho de moto e de carro, porque aqui sempre tem. Bom, esqueci que eu ia falar. E aí gente, o que acontece? O bolo às vezes não rende tanto, porque se a gente cortar em fatias, fatias em triangulinhos, o bolo vai render bem menos. Agora, se a gente seguir da maneira certa de como cortar esse bolo da forma certa, vai render muito mais. Porque às vezes um confeiteiro fala assim para o cliente, ah, o bolo, um bolo de dois quilos rende 20 fatias de 100 gramas. Rende gente, se você souber cortar o bolo da maneira certa, rende. Mas às vezes a pessoa pega um bolo de dois quilos e dá lá. Uma fatia desta, uma fatia gigante para o primeiro pedaço. A fatia do primeiro pedaço já foi 500 gramas, né? E aí, o som que vem que atrapalha, gente. Ai, meu Deus. Bora continuar. E aí, o que acontece? Ah, 500 gramas. Se 500 gramas já foi para o primeiro pedaço, aí não rola, gente. 500 gramas ali já foi. O primeiro pedaço sobrou um quilo e meio. Aí, dá 200, 300 gramas para cada pessoa. O bolo vai acabando conforme o tempo e isso vai se desmoldando e não vai sobrar. Então, é um grande fator que pode acontecer também, tá bom? Então, eu vou ensinar vocês da maneira correta a como cortar um bolo redondo e render da maneira certa. Então, pessoal, temos aqui o nosso bolo, tá bom? Desculpa a tremedeira, mas é porque eu estou segurando com uma mão. Eu vou pegar uma espátula, que é muito importante, ok? Vou lá pegar o meu bolo e, ó, as pessoas tendem a pegar o bolo e fazer o quê? Cortar em fatias, assim, né? Não façam isso, gente. Ó, pega lá a tua espátula, ok? E, ó, vai cortar o bolo assim. Deixa eu tirar esses bombonzinhos de cima, que facilita. Vou pegar o meu bolo e vou, ó, cortar assim. Ok? Cortei assim, ó. E aí, vou vir com o apoio e vou tirar, ok? Aí, olha lá como é que ficou. Olha o nosso recheio, gente, que delicioso. Que bolo delicioso. Ó, está aqui o meu bolo. Acabou que eu retirei de lá. Vou vir com a minha espátula e, ó, cada fatia vai ter o teu pedaço. Ó, vai lá e serve no pratinho o pedacinho de bolo, tá bom? É muito mais fácil do que você ficar cortando em fatias, tá? Porque aqui, a próxima fatia, essa aqui vem um pouquinho menos. Mas a próxima, ó, vai, ó, ser fatias, ok? Vai ser em fatias, ó. Fatio, tiro, tá bom? E assim vai. Eu espero que você tenha aprendido a confatiar o seu bolo retondo. Se inscreva-se no canal, olhando... Olha que delícia. Olha que delícia. Se inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like pra não perder mais nada desse canal.